19 horas e 34 minutos, atenção, já me dá na tela a próxima história. A gente tem aqui os detalhes de como tudo aconteceu. Sem meias palavras, sem recado, sem disse que me disse. Estivemos lá e você vai conferir os momentos ali de tensão que vítimas passaram. Olha o instante que uma vítima corre, exatamente esse percurso aí, olha. Os bandidos entram dentro do estabelecimento comercial, lá em Luzimangues. Achavam que tinha uma mina de ouro, será? Fizeram as pessoas de refém, momentos de pavor. Todos os detalhes agora, a apuração do Cidade Alerta, o desfecho da história, a prisão de um criminoso. Inclusive, esse preso ficou baleado. Um deles acabou fugindo, mas já está na mira da Polícia Militar, do 6º Batalhão e do 1º Batalhão. Gira no Cidade a informação. Nós conversamos com o proprietário da empresa e também com os funcionários que ainda estão assustados com toda essa situação. Não quiseram gravar a entrevista, mas relataram para a nossa equipe como tudo aconteceu. De acordo com essas pessoas, era por volta das 4 da tarde desta última quarta-feira, quando os dois criminosos chegaram já ali na porta do estabelecimento. Um deles utilizava um chapéu, o outro utilizava um boné e eles estavam armados. O objetivo era conseguir dinheiro. E, de acordo com as vítimas, os dois criminosos estavam bastante violentos. O tempo todo, pediam dinheiro mesmo com as pessoas informando que aqui não tem muita circulação de dinheiro em espécie por conta da internet. Hoje em dia, tudo acontece através dos meios digitais. Durante esse bate-boca, essa violência, essa ameaça o tempo todo de tirar a vida desses trabalhadores, uma das meninas conseguiu sair correndo e fugir exatamente por essa direção. Mas ela acabou sendo pega por um dos bandidos aqui no meio da rua. Mas aquele estabelecimento ali na frente possui câmeras de segurança e a polícia, então, já está tentando adquirir essas imagens para possibilitar a identificação dos bandidos. E depois dessa tentativa de fuga, a vítima foi trazida mais uma vez para esse momento aí de tortura aqui no seu próprio trabalho. Eles agrediram essa vítima e também o proprietário aqui do local. Além disso, o dono mora também atrás da empresa. Então, o dono teve que levar os bandidos lá para dentro da sua residência. Eles conseguiram chegar até o cofre que fica no quarto do casal e dali roubaram cerca de 800 reais em dinheiro, vários documentos, incluindo cartões, chaves. A chave do veículo que ficou desse veículo, eles também acabaram levando e roubaram o outro carro. Eles levaram quatro televisores, um grande prejuízo. E depois disso, deixou todas as vítimas trancadas ali no banheiro da empresa. Eles também levaram os celulares desses trabalhadores que viveram aí cerca de uma hora de pavô. Eles ficaram trancados lá dentro do banheiro e só saíram quando outros funcionários chegaram. Perceberam que a porta estava trancada, sendo que o estabelecimento não fica de portas fechadas. Estranhou a situação. A moça chamou um outro colega e quando eles chegaram ali, realmente confirmaram que se tratava de um assalto porque tudo estava revirado, vários documentos espalhados. E só nesse momento que eles encontraram as vítimas todas trancadas, amedrontadas dentro do banheiro. E depois de saírem aqui da casa da vítima, onde também fica a empresa, em um dos veículos do Mapageiro, levando todos esses objetos roubados, eles seguiram em direção à capital. Mas a polícia também entrou nesse caso e rapidamente conseguiram localizar o veículo que daqui foi levado. O carro foi localizado já na região sul de Palmas, no setor Taquari. Houve perseguição. E segundo a polícia, os dois suspeitos iniciaram disparos de arma de fogo, o que resultou em um confronto. De acordo com as informações repassadas pela nossa central de operações, este veículo estaria aqui no Jardim Taquari. Logo, as equipes foram mobilizadas e deparou com o veículo. E eles, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga e, em seguida, revidou atirando contra a guarnição da polícia militar. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram atirando. Os infratores, ainda assim, conseguiram empreender a fuga, estouraram os pneus do veículo ao passar por um canteiro. Em seguida, empreenderam fuga. Fizemos diligência, mas até então ainda não foram localizados. Os objetos menores estavam no interior do carro, também já não estavam. Provavelmente já deixaram alguma residência aqui na região. Nosso pessoal está aí na diligência. Agora, o pessoal da perícia está realizando o trabalho policial. Em seguida, o veículo vai ser apresentado a delegacia de polícia para que as investigações continuem. Tem polícia ou não tem polícia? Tem polícia ou não tem polícia? Tem polícia ou não tem? Ação conjunta aí dos policiais do primeiro batalhão. Foram os primeiros acionados que correspondem ao distrito de Luzimangues. Em seguida, mostrando que a união é que faz a força. Os policiais aguerridos. Tenente Josivan, toda a sua turma lá. Os subordinados aí da nossa querida major Marlene e também do tenente coronel Apolinário. Olha, os batalhões conversando, unidos em prol da sociedade por causa dessa união, foi possível então encontrar o veículo, outros objetos que haviam sido levados além dessa perseguição e a prisão de um deles. Que inclusive acabou sendo hospitalizado ali, né? E a polícia também pediu socorro. Se trata de um cidadão, né? Que tem que pagar na prisão, né? Então, na verdade, apesar do que fez ali, a polícia buscou ajuda e socorreu o rapaz que agora, além, né? Após ser liberado pelo médico, irá cumprir a sua pena. O outro está sendo procurado. Se você tem informações, ligue pra polícia. Não fique calado. E quero aqui prestar minha solidariedade às vítimas, né? As moças. Eu estive lá, conversei também com as moças, os rapazes, né? Os funcionários ali da empresa. O proprietário também, que recebeu a nossa equipe. Muito obrigado aí, né? A gente sabe que são pessoas de boa índole que só querem trabalhar, gente, honestamente. Mas ficaram ali, olha, com medo dessa situação. Mas ainda bem que as polícias se uniram e pelo menos um deles já está atrás das grades e os objetos foram recuperados.